Viu o hate do pai, vi que ele arrastou, é papo reto, vamos dar uma averiguada aqui, como é que tá nossos irmãos do pai, bueirinho, e agora o Gia chegou né, mas o Gia tá lowelo né, eu não vou vendo o Gia, o Gia tá lowelo Vamos ver o homem, ai o homem drogou pra D2 Ai o homem drogou pra D2 Mano Tá chegando o churrasco né, ó Boeiro também não saiu do mesmo lugar ainda, mas tudo bem Riot trolou o Gia, porque a conta dele é um lixo também O Gia pegou uma prata, que isso Pô, DTT, coitado mano, deve tá churrascado né, tá Mas mano, é o que eu falei, você tem que Mano, 90% é muito né, 50% do bootcamp é mental Você tem que tá com a mente limpa, você tem que tá calmo, entendeu Ele tá streamando todos os jogos, DTT ou não? Tá fazendo um joguinho off stream também Porque em stream também dificulta, em stream você fica mais curto ainda Ele tá streamando todos Aí é f*** Aí é f*** Tá ligado, porque mano, ele já tá com o jogo né, provavelmente Já tá meio churrascado porque não tá subindo Aí já tá com o jogo Aí tem que ficar lendo o Anjo Místico no chat dele É TTT, não era só ter flechado TTT TTC é muito ruim Tá ligado, mano, essa aqui é a pica, mano Aí é difícil mesmo É, né, Anjo Místico é D, Anjo Místico não faz essas coisas não Que fita, hein Mas tem jogo, mano, tem jogo TTT volta quando que eles voltam? Faz nem, faz o que, uma semana que eles tá lá ainda Tá suave, tá suave Mantenha o foco, pai Tá ligado? Concentra, respira Esquece que tão falando, foca no seu, tá ligado? Joga o seu bem que vai dar certo Puta gostosa, hein Não tem porquê de lutar Do Boeiro também Boeiro também Ele tava bem, né Agora deu uma estucada Mas é normal Também, tá ligado? É normal Dia 7 eles voltam 20 dias ainda, tá bom 20 dias tem por... Hoje acho que nós vai dar uma terceirizada no Jean, hein, mano Já, já Pra dar uma averiguada Como é que tá a gameplay do nosso menino prodígio Mano, o Jean tá em live desde de manhã O Jean, ele tá 11 horas de live Pior é que o Jean, ele tem a malícia do Multicamp, né Ele já fez uma vez Ele pegou o Challenger naquela vez? O Jean tá... O Jean tá mó bandido, né Com esse piquezinho dele Ele tá maquinata Com essa barbinha Esse bonezinho Ele deve tá botando terror na Coreia Olha aí o Discarner Que cara pica, Discarner Bom flash Muito bom flash do Jeanzinho Olha o Caim, mano Deixa eu ver a conta dele Blade Runner Blade Runner Como que é? 2049 É esse cara aqui Hashtag re É ele mesmo Deixa eu dar uma update aqui Pra já desbugar Ah, desbugou aqui a conta do cara Aí foi Ô meu Deus do céu O que que tá pegando? Não quer deixar eu ver o cara Não quer deixar Tá bom também A gente viu que ele tá meio low ela ainda Eu queria ver o elo que ele tá caindo Contra os caras Mas Tá bom, né Infelizmente não quer deixar Tá mais de boa Blade Runner 2409 É isso? Ai, memória do pai Tá Embaixi de velho Ele ganhou Tá Platina 1 Winrate alto, né Obviamente Cadê o elo dos caras? D3 D4 Ah, ele tá caindo Numa skillzinha maior já Não é uma skillzinha tão baixa assim Achei que era tipo Platina Esmeralda os caras Mas já é Diamond O que tu acha da trinta entre Gerecil? A gente vai falar sobre isso já já A gente vai assistir junto Porque eu também não tô entendendo muito bem o que aconteceu Eu sei que o coro comeu Agora eu quero ver mais detalhadamente, tá ligado? O que você acha que é isso já 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 Obrigado.